E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Espero que vocês estejam bem, me vendo, me ouvindo. Vamos hoje ler mais um texto, interpretar, traduzir. E eu preciso da sua ajuda, à medida que eu for lendo cada trechinho, você vai me dizendo no bate-papo o que de mais interessante aprendeu, o que reviu. O texto é uma homenagem ao ator que nos deixou agora, há pouco tempo. Está aqui a foto dele, já vou compartilhar com vocês. Está aqui. Chadwick Boseman. O texto é um pouquinho diferente dos textos habituais. Não é um texto factual, como uma notícia jornalística, aconteceu tal coisa, tal dia, com alguma pessoa, tantos mortos, tantos feridos. Esse tipo de notícia que a gente lê aqui com frequência, textos jornalísticos. Esse é um texto de opinião, feito também por um jornalista, mas que também é poeta, trabalhou com o Chadwick Boseman. Então, vocês vão ver um tom um pouco diferente, a relação um pouco mais íntima, um texto um pouco mais elaborado, mais denso, e por isso merece toda a nossa atenção. Antes de começar, eu dou boa noite para quem está ao vivo. Mas antes, falando aqui, 773 palavras. O texto é longo, eu vou ler num ritmo um pouco mais acelerado. Se precisar, você volta para o início e depois revê. São 11 parágrafos, parágrafos longos, necessariamente, por serem quase 800 palavras. Mas eu sei que vocês vão sair daqui com o vocabulário bem mais rico, conhecendo um pouco mais a vida e a obra desse ator, que fez o papel de Black Panther, Pantera Negra. Esse é o papel mais conhecido dele, o trabalho mais conhecido. Mas a gente vai ver outros aspectos também interessantes e, lógico, um vocabulário riquíssimo. Quem está aqui hoje, no bate-papo, que eu já dou boa noite aqui, vamos ver, começando lá do Começão. Jonas Pereira está aqui, ele é de Minas, que eu sei. O Sidney Pedro é aqui de São Paulo, na Zona Leste. Eu estou na Zona Sul. Somos quase vizinhos aqui. O Rômulo vem sempre também lá de Minas Gerais. Quem mais está aqui é a Cleusa Câmara. Perdão, Cleusa Guimarães. Tem outra Cleusa aqui, que eu sei. Está me dando boa noite dela. Nancy também, sempre presente. Sejam todos muito bem-vindos. Emília, de Petrópolis. A Ruth, que é lá de Curitiba. A Eliane, que é de Vancouver. A Andresa Dias, também aqui de São Paulo, vizinha. Emília, já mostrei Emília. O Zé Carlos Santana, lá da Bahia. Vem sempre também. Fabrícia. Muito bom ter vocês aqui hoje. O Álvaro, que vem sempre também. A Veja. Olá, Imara. Alex. Alessandro. Quem mais? Olha só. Agora ficou boa a live. Está aqui a Rani, colega, lá do Rio de Janeiro. Que honra. Clea Câmara. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. E aqui, de novo, o Alex, que está lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Que honra ter a Rani aqui com a gente. E todos vocês, evidentemente. Douglas chegando, à medida que as pessoas forem chegando, vocês já vão dando boa noite aí, dizendo de onde participam da live. Ok, minha gente? Vambora. Vambora, vambora, vambora. Está aqui, ó, o título da matéria. O texto é longo, como eu falei. Então, o ritmo vai ser intenso e acelerado. Primeira vez ao vivo. Já acompanho no serviço. Que ótimo, Douglas. Espero que você goste e participe bastante do bate-papo, tá? Dúvidas, contribuições, as sugestões de tradução que eu ofereço não são definitivas. Estão longe de ser as únicas e nem sempre são as ideais, tá? Então, a sua participação é sempre muito bem-vinda. To be young, gifted and Chadwick Boseman. Ser jovem, talentoso e ser Chadwick Boseman. O que é ser Chadwick Boseman? O título, como eu falei, desse jornalista, poeta, escritor, Kevin Powell. Kevin Powell. Ah, honey, me dando um abraço. O outro pra você, querida. Está aqui pela primeira vez. Se inscreva, ative as notificações e já curta o vídeo. Ajuda demais o canal. Vambora. Parágrafo 1. We've lost a humble... Oh, já comecei bem. We've lost a humble superhero. And his name was Chadwick Boseman. Like everyone, I'm shocked at the news of his death on Friday, at the age of 43. That he suffered with colon cancer for four years, telling hardly anyone except those in his inner circle, shows us the kind of human being he was. Perdemos um super-herói humilde. E quando fala super-herói, a gente sempre remete ao personagem, né? E aqui não. Ele já começa dizendo que o super-herói era ele mesmo. O nome dele era Chadwick Boseman. O super-herói aqui era o ator. Como qualquer um, como todo mundo, fiquei chocado quando ouviu a notícia da morte dele, do falecimento dele, na sexta-feira, aos 43 anos de idade. Que ele sofria de câncer de colon durante quatro anos e que não contou pra praticamente ninguém, exceto aquelas pessoas próximas a ele, demonstra que tipo de ser humano que ele era. Ok, minha gente? O que foi novidade nesse trecho que vocês aprenderam, reviram? Deixa eu botar o microfone mais aqui, porque assim eu não preciso ficar abaixando a cabeça. Humble. Humble é humilde. Uma pessoa humilde, uma pessoa pé no chão. Uma pessoa que não se deixou levar pelo sucesso. E death. Aqui tem um vídeo no canal, vai aparecer o card aqui, com esse vocabulário relacionado a morte, luto, pêsames, uma infinidade de expressões formais e informais pra você, se precisar falar desses temas, não tropeçar numa hora tão delicada e num assunto tão difícil como é falar de morte, né minha gente? Muito boa noite pra quem tá chegando aí. Não consigo dar atenção pra todo mundo, infelizmente, porque o texto é longo e é muita gente participando da live mesmo, mas enfim, vambora. E colon, co, atenção na pronúncia, não é co, é co, colon, colon, que é o column ou colo, é uma parte do intestino, né, definição tá bonitinha aí pra depois vocês se aprofundarem no tema. Inner, inner, é do lado de dentro, né, o círculo interno, ou seja, as pessoas mais próximas a ele, parentes, amigos, tá claro, né? Vamos lá, parágrafo 2, ele é longo, também tá dividido em mais de uma parte, gifted, gifted, é, a Fabrícia tá dando feedback ali, obrigado. Gift é talento, além de presente, além de outras acepções, gift quer dizer talento. Então, ele era gifted, talentoso. Vamos lá. In those last four years of his life, Chadwick appeared in ten films, including his historic and thrilling performance as the title character in Black Panther and underwent treatment. Vou ler o parágrafo 2, depois eu volto pra traduzir. It's difficult to imagine the suffering he must have endured, how taxing the surgeries and chemotherapy sessions must have been on his body, and what mind games he must have faced in his quiet moments, knowing his life could be tragically short. It was an incredible act of selflessness that Chadwick continued to work and bring people joy, in spite of the cancer that ravaged his body. Voltando agora pra traduzir, parágrafo longo, né? Texto denso. Vamos lá. Nos últimos quatro anos de vida, ou da vida dele, o Chadwick atuou em 10 filmes. Olha só, ele fez 10 filmes enquanto estava sendo submetido ao tratamento, que está no finalzinho aqui desse trecho, incluindo um papel, um desempenho emocionante, thrilling performance, no filme histórico como personagem principal, personagem título, no filme Pantera Negra, enquanto se submetia ao tratamento. Claro, né, gente? Alguma dúvida aqui nesse trecho? A Cleusa está dizendo que aprendeu colon, inner circle, e review, humble, e gift. Muito bom. É difícil imaginar o sofrimento que ele deve ter suportado. To endure é aguentar, sustentar. Como a dificuldade que foi, o peso e como deve ter sido penoso, as penosas, melhor dizendo, dolorosas cirurgias e as sessões de quimioterapia, dolorosas no corpo e também na mente. Que jogo psicológico ele deve ter enfrentado na hora que ele está quietinho no canto dele ou na hora de colocar a cabeça no travesseiro, in his quiet moments, sabendo que a vida dele poderia ser tragicamente encurtada ou mais curta. Tá claro, gente? Taxing. Taxing aqui é o peso que coloca, né? O fardo que deve ter sido enfrentar sessões de quimioterapia e cirurgias. Que ato incrível de altruísmo. Selflessness. Eu gosto de palavras assim com esses dois sufixos, né? O primeiro, less, sem. E less, substantiva o adjetivo. Selfless é o altruísta, o cara que não pensa em si, pensa primeiro nos outros. E ali você substantiva, com less, o adjetivo selfless. Então é altruísmo. Selflessness. Selflessness. Que ato incrível de altruísmo ter continuado a trabalhar e levar para as pessoas alegria, apesar do câncer que estava corroendo ou destruindo o seu corpo. Ok, minha gente? Claro? Dúvidas? O que aprenderam aqui? A câmera está falando de underwent, que é o passado do verbo to undergo. Vale para cirurgia, vale para tratamento, qualquer tipo de processo doloroso. Como são esses que a gente está descrevendo aqui no texto. Black Panther tem um vídeo aqui no canal em que fizemos a leitura e a tradução de uma crítica do filme. Aconteceu lá em 2018. Está aí o link, vai aparecer o card aqui também e link na descrição para depois vocês conferirem como o filme foi recebido na época, na leitura da crítica de um jornalista sobre o filme. Vamos embora. E aí, undergo, como a Clea colocou ali, a Clea Câmara, o verbo no infinitivo. To undergo. O Álvaro também dando feedback dele ali, as palavras que ele não conhecia. E o Romulo não conhecia selflessness. É, não é muito comum mesmo. Endure. Duas pronúncias possíveis, né? In e an. Endure. Também são duas variáveis. Que é suportar, aguentar. E taxing. Penoso, desgastante. É a palavra que não me veio ali na hora. Desgastante. Que é uma coisa que dá mesmo um cansaço, uma dor. E chemotherapy. Hoje eu aprendi que existe a pronúncia camel. Mas eu nunca tinha ouvido, confesso para vocês. Chemo. Chemotherapy. É a pronúncia consagrada. É disparado a mais comum. Mind games. A Nancy está lembrando de uma música dos Beatles. É isso mesmo. Mind games. Ou do John Lennon. Acho que já é da fase dele pós-Beatles, né? Confiram aí depois. Se eu falar bobagem na live, eu sempre coloco erratas na descrição. Mas é isso. Mind game. Um jogo psicológico. É aquela coisa de você ficar deixando a tua cabeça te levar para lugares sombrios. Deixar a tristeza tomar conta. Selflessness. Já vimos. E in spite of something. In spite of something. Apesar de alguma coisa. Despeito de tal coisa. Apesar da dor. Sofrimento. Ele continuou fazendo os filmes. É herói mesmo. E ravage. Ravage. Já vimos também. Quando o assunto é algum desastre natural. Algum terremoto. Enchente. Essas coisas. To ravage é destruir. Devastar. Aniquilar. São alternativas possíveis de tradução. Parágrafo 3. Parágrafo 3. Adv budgets. When I heard the sad news. My thoughts flashed back to the 2000s. When I first met Chadwick. Who, at the time, had just graduated from the historically black Howard University. I had published a collection of autobiographical essays And a mutual friend, who is a theater director Suggested I asked this young actor to interpret parts of the book on stage It was remarkable and humbling to see Chadwick A native son of South Carolina, born to working class parents Embody me on that stage And yet, he thanked me for the opportunity And I never forgot him His dedication to his craft or his humility Oh! Eu revi in spite of Ótimo Obrigado aí pelo feedback Taxing pode ser taxado também, viu, Álvaro? Aqui nesse contexto é um imposto que a doença cobra no corpo Se a gente quiser interpretar dessa forma Mas é esse fardo, essa carga dolorosa Vamos lá Quando eu fiquei sabendo da notícia, da notícia triste, né? Quando eu ouvi a notícia triste Eu na hora lembrei do início dos anos 2000 Quando eu o conheci Que ele era, na época, um recém-formado Da historicamente negra Universidade de Howard Howard, onde ele se formou Eu havia publicado uma coletânea de ensaios autobiográficos Lembre-se, esse é jornalista, escritor, poeta, né? Quem tá escrevendo o texto E um amigo comum, que é diretor de teatro Me sugeriu que eu pedisse pra esse jovem ator Interpretar trechos do meu livro no palco Foi uma aula Foi notável Foi uma aula de humildade It was humbling É difícil falar assim Era humilhante e não é Foi uma aula Foi uma lição de humildade Impressionante Vê o Chadwick Um homem, né? Da Carolina do Sul Que a gente sabe Que é o sul dos Estados Unidos Que existe preconceito Existia muito mais, né? Quando ele nasceu Em família de trabalhadores Working class parents Parents, os pais Os pais de trabalhadores Me interpretar no palco Embody me Me encarnar Me interpretar No palco Foi realmente uma lição de humildade E ainda assim En yet Ele me agradeceu Pela oportunidade E eu nunca esqueci dele A sua dedicação A sua arte Ao seu trabalho, né? Craft aqui, arte no sentido de trabalho Ou a sua humildade Ok, minha gente? Essay Um ensaio Um texto Sobre um determinado Tema E parent Falso cognato É pai e mãe São os pais Não é parente Parente é relative Parente é relative A Nancy está revendo aí Bastante vocabulário Veja também Embody Está aprendendo Embody É colocar no corpo, né? É incorporar É viver Um personagem Embody me É me interpretar Tá aí, ó A definição E as sugestões Com muitas pessoas Eu acompanhei a carreira dele Assim que ele foi Conseguindo Pontas Bit parts Papéis menores Arrumando Conseguindo pontas Na televisão E no cinema E eu dei um pulo Eu Fiquei radiante De orgulho Quando as portas De Hollywood Se abriram pra ele E ele Interpretou O pioneiro Do mundo dos esportes Jackie Robinson No filme 42 42 Uma lenda do esporte Acho que é assim O título em português O líder O símbolo Da luta Pelos direitos civis Thurgood Marshall No filme Marshall A gente vai ver os títulos Adaptados em português Daqui a pouquinho E a lenda Da música James Brown No filme Get On Up Get On Up Atenção A pronúncia A segunda sílaba Que é tônica Então é Career 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 Que é carreira Land A gente conhece O substantivo Terra Mas aqui É o verbo To land A job É conseguir Geralmente Uma situação informal Arrumar Descolar E Trabalho E aqui No caso dele Papéis Bit Part Part É um papel Bit É um pedaço Então papel menor Se fala Ponta Fez uma ponta No filme Tal To land Bit Parts É Land Bit Parts To land A job É conseguir emprego E surge É um surto Aqui no sentido Figurado Mas também pode ser No sentido literal Vale pra preço Vale pra ações Vale pra eletricidade Aquela Aquela Explosão Repentina Aqui de sentimentos De sensações Deu um pulo De alegria Fiquei super feliz Fiquei super orgulhoso Quando ele começou a aparecer Quando ele apareceu Pela primeira vez Num filme grande De Hollywood Que foi o 42 Tá aqui Orgulho E tá aqui O nome do filme A história De uma lenda 42 É um filme muito legal Recomendo 42 A história De uma lenda Tá aqui Detalhes Do Descrição do filme Outro filme Também Importante Que ele fez Marshall Igualdade E Justiça Primeiro Negro A ocupar O cargo De ministro Da Suprema Corte Lá nos Estados Unidos E Get On Up Um filme sobre a vida Do James Brown A história De James Brown E aqui um link Para um texto Para um vídeo Aqui no canal Porque a tradução De filmes A tradução De títulos Dos filmes É estranha Entre aspas Os filmes São adaptados Os títulos São adaptados Para determinados mercados E o tradutor Não tem nada A ver com isso É bom Deixar sempre claro O tradutor Não tem nada Pode até dar sugestão Para a produtora Para quem exibe Para quem distribui As obras audiovisuais Mas é uma decisão Acima de tudo Comercial Não é Tradutória Barra Lexical Sabiam disso Ou não Clube Tecla Sap Momento Merchan Aqui na nossa live Financiamento coletivo Do Youtube Que é quem processa Todos os pagamentos Todas as transações Quem gosta Quem pode Quem quer Colabora com o valor mensal Para manter o canal Para ajudar O Tecla Sap A levar essa mensagem educacional A cada vez mais pessoas Clique em seja membro Para conhecer os benefícios De quem participa De quem participa Aqui do clube Tecla Sap O conteúdo no canal Continua sendo gratuito Continuo fazendo lives Vídeos Gratuitamente E sou muito agradecido A todo mundo Que está aqui Participando No clube Ou não Está aqui Está comentando Está compartilhando o vídeo Está ajudando Na divulgação Da mesmíssima forma Muito obrigado A todos vocês E agora Um agradecimento Nominal A quem apoia o canal Há menos de 30 dias Com selo de fidelidade amarelo Como o da Fabrizia Que está aqui hoje Do Cleverson Correia até a Paula Zawadsky Acho que é assim Que fala o nome dela O selo passa a ser Azul Para quem está No clube Há pelo menos 30 dias Do Alex Alessandro Que eu já vi Hoje aqui Marisia Lauri E o Paulo Ferreira Também Verde É o selo de fidelidade De quem está Entre 2 e 5 meses No clube Da Ana Costa Até Wellington Talvasse Como a Nancy Que está aqui hoje E quem mais A Nancy Deve ter mais gente aqui Que eu não estou vendo agora Na bate-papo De 6 a 11 meses O selo vermelho Da Adem Leonardo Até o Wanderson Amorim Está aqui o Álvaro Está aqui a Andresa Dias Muito obrigado Pela presença E a Andresa está mostrando Ali os emojis Exclusivos Dos membros Do clube TeclaSap E o selo Passa a ser Lilás Para quem está Há mais de um ano No clube Da Amanda Até a Luciana Gomes Nessa página Daqui Do Luiz Antônio Bastos Bernardes Até o Vicente Filho E aqui na terceira página Virgínia Lima E Viviane Santos Muito obrigado Dê coração Curta Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez E ative as notificações Vou ver esse vídeo Sempre achei estranho As traduções de títulos Exato Romulo Mas aí que está Também concordo com você Mas o balcão de reclamações Não é na mesa do tradutor O tradutor não tem nada Ou muito pouco a ver Com essa história toda Tá A tradução é definida Aliás A gente tem que parar De falar tradução Inclusive eu A adaptação do título Ou título Num outro idioma É definido Levando-se em conta Questões comerciais O título é para fazer O cara tirar O corpão do sofá E ir lá para o cinema Para levar o cara Até o cinema Não é para Ser uma Transcrição fiel Do título original Isso aí é besteira Tá Please Tradução no contexto De get on up Get on up Quer dizer tipo assim Levanta cara Se mexe Get up Get on up Anos 60 James Brown Tem muito aí A ver também Com essa coisa De levanta Participe Não fique calado aí Aguentando O que estamos aguentando Também tem essa Interpretação Do título da música Ou get on up Vá dançar Vá se divertir Deixa a tristeza de lado São várias as possibilidades De interpretação De um título Que chama Get on up As for movie title Português That's the most Do barulho Ah então Mas é que tá né Do barulho Da pesada É muito legal mesmo As adaptações Chegou aqui o Felipe Xavier Seja bem vindo O Romulo Entendeu a explicação E a Adriana Melo Também tá por aqui I'm late Better late than never Yes indeed Depois assista O início Pra ver O comecinho Da leitura Adriana Vambora Parágrafo 5 Também Dividido em partes Por ser muito longo Chadwick seemed to know That acting was not merely his career But his spiritual calling Through acting He depicted cultural giants And brought each role to life As the everyman In the vein of James Stewart And Sidney Poitier He also channeled his cultural heritage Into films That stirred And fed his soul Much like Robert De Niro And Denzel Washington Which in turn Nourished So many of us He channeled The Black Lives Matter movement To Knowing That the roles He played Required the same Kind of grace And dignity He manifested In every part Of his life That he represented Not only himself But the hopes And aspirations Of an entire Community of people Bonito 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 Vambora O Chadwick Parecia saber Dava a impressão De saber Que atuar Não era só uma carreira Não era só a carreira dele Mas uma vocação Um chamado Espiritual Por meio da interpretação Ele retratou Gigantes Da cultura Como os exemplos Que a gente viu agora Nos filmes que ele fez E deu A cada papel A vida De um homem Comum De um cidadão Comum Ao estilo De James Stewart E Sidney Poitier James Stewart Um ator também Super conhecido Nos Estados Unidos Anos 40 50 Fez filmes Do Alfred Hitchcock Filmes famosíssimos E o Sidney Poitier Também Um ator super conhecido Negro Que foi Um dos pioneiros Um dos primeiros Negros A ter papéis De destaque No cinema Todos Com seu papel Importantíssimo Na história Na cultura Por isso que ele Está descrevendo Essas pessoas Como gigantes culturais Os papéis Que interpretaram No caso do Chadwick Boseman Sturd Aqui ó Aparece Sturd Que o Romulo Não conhecia Ele também conseguiu Estimular Ou transmitir Melhor dizendo A sua herança cultural Em filmes Que instigavam E alimentavam A sua alma Ou seja Ou seja A coisa que ele Chadwick Boseman Admirava E queria de fato Retratar no cinema Assim como fizeram Robert De Niro E Denzel Washington Comparando aí Esse tipo de De analogia Que está fazendo O autor do texto Que por sua vez Filmes que instigavam A alma Do Chadwick Boseman Que por sua vez Nos alimentava A todos Ou tantos de nós So many of us Muitos de nós Também Nos víamos Retratados ali É o que está dizendo Esse Autor E jornalista E poeta Depict Depict É Vem de picture Que é retratar Olha só que legal E ele também Deu voz To channel Transmitir Ser um Porta voz De certa forma Ao movimento Vidas Negras Importam Também Sabendo que os papéis Que ele desempenhava Exigiam dele O mesmo tipo De elegância Atenção Grace aqui É graça Mas o sentido De elegância Graciosidade Não é graça Haha Graça engraçadinho Não Graça aqui De elegância Sabendo que os papéis Que ele interpretava Exigiam A mesma elegância E dignidade Que ele Ator Ele manifestava Em todos os aspectos De sua vida Que ele representava Não só a si mesmo Mas as esperanças E aspirações De uma comunidade Inteira de pessoas Essa é a consciência Que ele tinha Do papel Que ele representava Ao desempenhar Papéis Desses líderes Desses gigantes Da cultura Alright Bonito demais O texto O pessoal dando feedback Ali Muito bom Stir Stir É o mesmo verbo Que se usa Para mexer O açúcar Por exemplo No cafezinho Ali To stir Aqui no sentido De agitar De instigar E calling É um chamado Uma vocação E to depict Não sei quem agora A Fabrícia Já falou que ela Não conhecia Que é justamente isso Retratar Mostrar E everyman Cidadão comum Gente do povo In the vein Vein é a veia Na mesma pegada No mesmo estilo Desses outros atores Que ele mencionou E heritage Atenção para a nova Chatinha de falar Também Primeira sílaba Aqui a tônica Heritage 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 Esse T Pode ser som de T Mesmo Ou então som de D De dado Quando você fala Um pouco mais rápido No inglês americano Vira heritage 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 Duas pronúncias Perfeitamente possíveis Grace É É a elegância Leveza É isso que quer dizer Grace Nesse contexto Stir Já falei E to nourish Nourish Alimentar No sentido literal E também no sentido Figurado Que é o que foi Empregado No texto E Grace Acabei de falar Vambora Parágrafo 6 Estar na veia Não sei Acho que não Na veia aqui É no sentido De ser realmente A essência Da pessoa A alma Ao estilo Vambora Parágrafo 6 That is why There is so Much hurt And sorrow Around his death For black people Worldwide Chadwick Boseman's Performance In Black Panther Felt like It had Single-handedly Erased Centuries Of racist Pop culture Stereotypes Chadwick As T'Challa Proved to us To Hollywood And to viewers Around the world That a black superhero Could be celebrated Beloved And make over A billion dollars At the box office At the box office To And make over A billion dollars At the box office To Ah, já foi São duas partes Só aqui E é por isso Que existe Tanta dor Tanta tristeza Em relação A morte dele Para os negros Para a população negra Num mundo inteiro O desempenho A atuação De Chadwick Boseman No papel De Pantera Negra Deu aquela sensação De que Ele sozinho Single-handedly Só isso Sozinho Sem ajuda De mais ninguém Mais nada Tinha apagado Séculos De estereótipos Culturais Da cultura Pop Racista Deu essa impressão Né Hugs Sidney Ah, chegou Sidney Batista Não vai assistir A aula Mas vai ver Depois Ótimo Obrigado pelo feedback Sidney Sidney Batista Vem sempre também E o Chadwick No papel de T'Challa Que era o nome Do personagem dele Provou Para nós Para Hollywood E para o público No mundo inteiro Que um super-herói negro Podia ser Celebrado Né Cultuado Beloved Amado E ainda por cima Faturar Mais de um bilhão De dólares Na bilheteria Tá bom Ou que mais Tá bom Ou que mais Foi realmente Um marco Foi um marco Ah, it's in his veins It's in his blood Pode falar também Agora entendi o que o Álvaro quis dizer Pode ser também, Álvaro Vamos lá Hurt A gente conhece o verbo Mais comumente Machucar Aqui O substantivo Hurt É a dor Pode ser uma dor Física Uma dor mental Um sofrimento E sorrow É tristeza Pesar Lástima Luto E single-handedly Single-handedly Sozinho Sem ajuda de mais ninguém E box office Também Sentido literal A bilheteria Caixinha ali A janelinha Onde você compra O teu ingresso E também O quanto que fatura Um filme Por exemplo Se usa muito Nesse sentido Parágrafo 7 Black Panther Was hugely inspiring And people of all ages And identities Stuck to making The same cross-armed Wakanda greeting That Chadwick Boseman Did in the film As Chadwick's fame Exploded I thought of how Different my life Would have been As a poor And profoundly Self-hating Black boy Had I grown up With a movie Superhero Who was black Like me Black Panther Inspirou Enormemente Ou seja Foi uma inspiração Sem tamanho E as pessoas De todas as idades E de todas as identidades Começaram a fazer O mesmo gesto Com os braços cruzados Aquele que ele fazia Assim do Wakanda Wakanda Forever Aquele cumprimento Aquela saudação Que o Chadwick Boseman Fazia No filme Greeting 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 Cumprimento A medida que a fama dele Explodia Ia Aos céus Eu fiquei achando Perdão Eu pensei I thought Pensei em como seria A minha vida Como Como a minha vida Seria diferente Se eu tivesse tido Would have been Olha só O uso do condicional Tipo 3 O que poderia ter acontecido Mas não aconteceu Como teria sido Diferente a minha vida Como um garoto Pobre Negro Que se odiava Self-hating black boy Ele Autor do texto Também negro Era garoto E se odiava De tanto ouvir bobagem Sendo repetida Tanto ver esses estereótipos racistas Não se ver representado No cinema Na televisão Etc É um comportamento Infelizmente típico Da criança Achar que Pô Eu que estou errado Ninguém gosta de mim Eu não presto Eu sou feio Etc Então ele se Auto-odiava Self-hating black boy Quer dizer Como teria sido Diferente a minha vida Se eu tivesse crescido Com um super-herói No cinema Que fosse negro Como eu Isso tem um impacto Gigantesco Né Que é o que está Destacando o autor Do texto Ok minha gente Take to Um phrasal Verbo to take to doing O verbo que vem depois Tem que estar no gerúndio Take to Greeting Né Não Como é que está no texto aqui Take to making The same gesture The same greeting Take to making Começou a fazer Todo mundo pegou a mania Assim de De fazer o gesto E greeting Está ali Cumprimento Saudação Como já vimos Greeting É greeting Seasons Greetings No final do ano Assim quando você manda Boas festas Né Para a pessoa Fabrícia É Boas festas Feliz Natal Aquelas coisas Merry Christmas Feliz Natal Seasons Seasons Não Season Como é que é Season greetings Boas festas Acho que é Season Season greetings Depois eu checo E coloco aqui na Na descrição Se eu falar besteira Single handedly Is new to me Vou usar Ah uma coisa importante Que eu esqueci de chamar a atenção aqui Da pronúncia Quando você faz É O som do L final Em palavras Como people Que tem um L final No som né Embora termine a palavra com E Como a gente está vendo E também ali All Ages Terminou com L Ou som de L E começa a próxima palavra com o vogal Tem que fazer a emenda Então eu li assim Meio rapidinho Não sei se vocês perceberam People of all ages People law People of all Of all ages Então ficou Law e lei Law e lei People of all ages People of all ages People of all ages People of all ages Exagerando Para vocês perceberem A importância de você Emendar Do mesmo jeito que emenda Of Com all Of all Né Took to Fica took to Took to making E muitas outras Emendas que a gente tem que fazer Assim Para ficar Com o som Parecidinho Com o dos nativos E também para facilitar a compreensão Se você já sabe o que esperar Você vai ver como o seu listening Fica mais facilitado Vambora gente Parágrafo 8 O texto é É longo e denso Merece cuidado Vambora E muita atenção Chadwick's screen portrayals Offered a hopeful Counter narrative Amid the barrage Of video footage Showing black men Being shot And killed By police Or racist Vigilantes Vigilantes É Eu li errado ali Vamos de novo Chadwick's screen portrayals Offered a hopeful Counter narrative Amid the barrage Of video footage Showing black men Being shot And killed By police Or racist Vigilantes Chadwick Was the seed Planted long ago By ancestors Who wanted To be treated As equals Chadwick Was a superstar With cross-generational And cross-cultural Appeal For our still New And troubled Century As representações As atuações Na tela Do Chadwick Oferecia Uma contranarrativa Uma narrativa oposta Que dava esperança Em meio A um Tiroteio Seria um termo Um trocadilho Aqui Infeliz Um bombardeio Que é Barrage Essa enxurrada De vídeos De imagens Mostrando homens negros Sendo Mortos Pela polícia A tiros Ou então Por justiceiros Racistas O Chadwick Foi aquela Sementinha Plantada Há muitos Anos Há muito Tempo Pelos ancestrais Que queriam Ser tratado Igualmente De forma Igualitária Seasons Greetings Não conhecia Só o Happy Holidays Isso É Sinônimo Obrigado Fabrizia Legal Aqui ó É na segunda parte Tá aqui ó Ele era uma super estrela Um super astro Com um apelo Que atravessava gerações E culturas diferentes Nesse nosso século Ainda jovem O século 21 Que se inicia agora E já Atribulado Troubled century Um século Complicado Vamos combinar E aqui ó Cross generational Land Cross cultural Appeal Cultural Appeal La Appeal Appeal É engraçado Mas o som tá ali Precisa ser Emitido Portrayal Portrayal É De portrait De quadro De representação A interpretação Dele E atenção Duas palavrinhas Que eu fiz questão De colocar na mesma página Pra vocês compararem A mesma terminação Mas pronúncias Bem diferentes Barrage Barrage E ali E ali Footage Barrage Footage As definições já vimos Pessoal dando feedback Obrigado Portrayals Portrayals A Nancy A Nancy não conhecia Take Take two E vigilante Que eu li errado A primeira vez Vigilante O cuidado maior É o com Lã Lã Não é lã Eu prestei tanta atenção Para não falar Que eu acabei esquecendo De pronunciar direitinho O vizinho da palavra Então é vigilante Vigilante Que é o justiceiro É Gente que acaba Fazendo justiça Entre aspas Com as próprias mãos É isso que é vigilante Não tem nada a ver Com vigilante Segurança Nada disso E troubled Troubled Problemático Conturbado Turbulento Atribulado A Grazi Chegou atrasada Mas está adorando o texto Que bom Grazi Depois você vê O texto completo O texto completo O vídeo completo E vou deixar o índice Acabei esquecendo De falar no início Que eu sempre deixo Um índice Para você já ir saltando Direto para os trechos Do seu interesse O índice Vai estar na descrição Daqui a pouquinho Vamos lá Parágrafo 9 In 2018 Dá para falar também Em 2018 Mas o mais comum É 2018 In 2018 Chadwick Was hailed As one of British GQ's International Men Of the Year And I was Lucky enough To write A cover story On him For the magazine His own modesty Was stunning In its Plain-spokenness Despite his Astounding Success It was as if We were transported Back to our First meeting More than a decade Earlier When he was Just a college Graduate Once again He thanked me For the opportunity Em 2018 Ele foi alçado Foi Condecorado Ele recebeu um prêmio Da revista Da versão britânica Da revista Que é uma revista americana GQ Português GQ Como o Homem do ano Aquelas revistas Que fazem eleições Assim Ranking Melhor ator Melhor personalidade Ele ganhou lá o prêmio E eu tive a sorte De escrever A matéria de capa Para a revista Na sua Modéstia Que era Estonteante Assombrosa Na sua franqueza Na sua simplicidade Ou seja Ele falava as coisas De uma forma direta Clara Simples Direto ao ponto E ainda assim Causava Um assombro Era impressionante Mesmo Essa modéstia Surpreendente E simples E direta Ao mesmo tempo Está vendo O contraste Bonito aqui O texto Do jornalista Kevin Powell E apesar Desse sucesso Retumbante Astronômico Parecia It was as if It was as if Parecia que a gente Tinha voltado No tempo Para a nossa Primeira Reunião Nosso primeiro encontro Que tinha acontecido Há mais de uma década Quando ele era Um Recém formado Um garoto Recém formado Recém saído Da faculdade Mais uma vez Ele me agradeceu Pela oportunidade Olha só A humildade Já era Famosíssimo Estava ganhando Um prêmio De uma revista Internacional Etc E ainda assim Obrigado Obrigado pela oportunidade Era Um cara mesmo Classudo Olha lá Hail Hail É uma palavra Que tem vários significados Aqui ele foi aclamado Foi eleito E GQ Tá aqui o nome da revista GQ Chegou Ivan de Bastos Bem-vindo, querido Vem sempre também E Hail Hail É Aclamar Eleger Aqui nesse contexto Cover 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 É a capa Da revista Cover Story História Matéria Reportagem Então a reportagem De capa E também é Uma historinha Uma fachada Um disfarce Também tem esses dois sentidos Evidente que aqui O primeiro Conceito É o que foi usado E Stunning Stunning É deixar mesmo Tonto Impressionante E Plain 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 É simples É arroz com feijão Simples Direto Autêntico Espontâneo Plain Spoken O cara que não tem Papas na língua Fala assim O que pensa Com simplicidade Com clareza E astounding Mais um substantivo Perdão Mais um adjetivo Que significa Espantoso Assombroso Impressionante Etc E tal E college Pegadinha Não é colégio É faculdade College E pegadinha de pronúncia Agora Graduate It 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 Quando é Substantivo Ou adjetivo Graduate O verbo é To graduate Mas aqui O substantivo Graduate Um aluno Recém saído Da faculdade A gente fala Recém formado Parágrafo 10 Está chegando no fim Gente Vamos embora Little did I know As I interviewed Chadwick Over the phone That That would be The last time I would speak With him Little did I know As he shared With me The many projects He was working on That he knew Cancer Was destroying His body And yet He did not Hesitate To discuss His future With Childlike Joy And Amazement Mal sabia Eu Olha só que bonita Essa expressão Little Did I know Mal sabia Eu Que a entrevista Que eu fiz com ele Por telefone Seria a última vez Que eu falaria com ele Mal sabia Eu Que Enquanto ele me Contava Os projetos Que estava Trabalhando Ele sabia Que o câncer Estava destruindo Do corpo Dele E ainda Assim And yet E ainda Assim Ele não Hesitava Em falar Do futuro Com aquela Alegria E aquele Entusiasmo De uma Criança Childlike Parecido Com criança Joy Alegria E amazement É Essa surpresa Esse encantamento Com as coisas Little Does Someone Know Essa é a estrutura Pode estar no presente Como aqui Na definição Da expressão Ou no passado Little Did I know Mal sabia Eu Amazement News Little Did I know É Bonito Né E yet Como conjunção Ainda assim Mesmo assim Apesar De saber Que estava Doente Ele falava De projetos Futuros Com a alegria De uma criança Não Não é só Você está confundindo Com o adverbio O Alexandre O Marcos Alexandre Aqui é conjunção And yet Tarará 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 É sempre um Um contraponto Tá Mais de um emprego Da palavra Como muitas outras coisas Vamos lá Amazement Amazing É o substantivo É o adjetivo Mais comum Né Amazing Impressionante Muito legal E amazement O substantivo Último parágrafo Vambora Hum Chadwick Boseman Was nothing But a man Who wanted To make a difference In the lives Of others And that he has done Forever Nothing but To be Nothing but É uma estrutura Que a gente Pensa logo em nada Ele não é nada Não Para Pensa na Na estrutura No todo Nothing but a man Ele era só Ele só era um homem Que queria fazer a diferença Nas vidas das pessoas E conseguiu Para sempre Was nothing but a man Ele só era um homem Era apenas um homem Que queria fazer a diferença Nas vidas das pessoas E fez de fato Tá fazendo Né Já fez Faz E vai continuar fazendo Tá ali a expressão Nothing but Só Apenas E o vídeo Começou com morte Acaba com vida Life Pegadinha De De gramática Né Plural de life Lives 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 Aqui ó To make a difference In the lives Of others Tá Plural Irregular Merece atenção Para saber A diferença entre Life Live Life Lives Alive E living Vídeo aqui no canal Card Índice Link na descrição do vídeo E é isso Senhoras e senhores Thank you Very much Muito obrigado Um texto Longo Denso Difícil Mas Muito bonito Né Espero 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 ter feito jus Nessa Singela Homenagem Ao ator A Cleusa Tá me perguntando Qual é a melhor Expressão Qual a melhor expressão Para a inclusiveness A tradução Você quer saber Depende Cleusa Contexto Eu não dou Uma resposta De tradução Sem contexto Tô brincando Com você Mas falando sério Também Né Tradução Sem contexto No ar Assim Não existe Nothing But É novidade Para Nancy Eu já deixo Espaço Aqui para vocês Se despedirem Me dando Aí o feedback Como faz sempre O Zé Carlos Santana Aqui no finalzinho Olha que bacana O Álvaro também A little sad But very good text I learned a lot Great choice Obrigado Álvaro Aprendeu bastante Aqui O Rômulo Tá dando feedback Também Selflessness Stirred Thanks a lot Ulysses Good night people A veja Me agradecendo A Grazi Super palavras novas E um texto lindo É Eu tinha preparado Para falar a verdade Um texto mais curto Assim que saiu a notícia O texto era curto Era bem factual Dizendo Que ele tinha falecido E tal É Mas era pouco Inclusive No sentido de Inclusive Ah inclusive Ah desculpa Achei que você estava Perguntando em inglês Inclusive Algo inclusivo Mas é que é inclusive Inclusive Já estou ansiosa Pela próxima aula Existe Incluindo Viu Cleusa Mas é Mas acho que não tem assim Uma solução Você pode dizer And Simplesmente And I'm even Excited For the next class Tá Esse even Também pode desempenhar Esse papel Se alguém lembrar De alguma outra Estou olhando para a câmera Errada Se alguém lembrar De alguma outra Sugestão Manda aí nos comentários Obrigado Great text Thank you I enjoy this beautiful And Actual Não fala assim Não se Actual É real Current Text Timely Timely Seria acho que Uma sugestão boa Timely é um texto Oportuno Chegou na hora certa Ah Acabei de colocar aqui Cisne Pedro O que foi marcante Na aula de hoje Foi a ligação de palavras O que facilita Também a compreensão Isso Às vezes As pessoas se enganam Cisne Não é só Não é só Não é só para ficar Imitando Papagaiando Não é isso Tá A Rani Tão bom Participar Está me ajudando A processar O luto Ótimo É Rani Muito obrigado Pela tua presença E pelas palavras You were excellent For sure A blast week for you Stay safe Obrigado Obrigado Adriana Fabrizia Lindo texto Chad Várias palavras novas Excelente live Excelente Excellent class Cheers Eu revi Humble Inner circle Sorrow Aprendi Ravage Texting Selflessness Embody Stirred Nourished Portrails Plainspokenness Thank you very much Ulisses Thank you Andresa Have a good night E acabamos Com o emoji Da Rani Beijo pra vocês Até a próxima aula Até a próxima live Thank you